É parceiro, só quem perde um grande amor sabe o que é sentir, a verdadeira saudade Lembra daquele gelo que me deu, aquele dia quem sofreu fui eu Não pôde ouvir nossa canção, mas com o tempo a gente aprende a domar o coração Agora vai chego a sua vez, eu fecho os olhos e conto até três Não sei se aceito você outra vez, esqueço tudo aquilo que me fez Só porque cê viu que me perdeu, agora sim tá desejando eu Tá com saudade minta, tá com saudade minta Só porque me viu com outra, numa hora maço que perdeu minha boca Tá com saudade de mim, tá? Tá com saudade de mim, tá? Só porque me viu com outra Numa hora máximo que perdeu minha boca Tá com saudade de mim, tá? Lembra daquele gelo que me deu Aquele dia quem sofreu fui eu Não pode ouvir nossa canção Mas com o tempo a gente aprende a domar o coração Agora vai, chegou a sua vez Eu fecho os olhos e conto até três Não sei se aceito você outra vez Esqueço tudo aquilo que me fez Só porque cê viu que me prendeu Agora sim tá desejando eu Tá com saudade de mim, tá? Tá com saudade de mim, tá? Só porque me viu com outra Numa hora máximo que perdeu minha boca Tá com saudade de mim, tá? Tá com saudade de mim, tá? Só porque me viu com outra Numa hora máximo que perdeu minha boca Tá com saudade de mim, tá? Só porque me viu com outra Numa hora máximo que perdeu minha boca Tá com saudade me entrar Tá com saudade me entrar Só porque me viu com outra Numa hora máximo que perdeu minha boca Tá com saudade me entrar